Depois das dicas da Massa Tung, a gente tá de volta com o Muito Mais Direto dos Estúdios da Band aqui em Taubaté, hoje pra cumprir o que nós prometemos pros nossos telespectadores. Ele esteve aqui no último dia 3 de novembro do ano passado e voltou agora como deputado federal eleito. A gente já bateu um papo no primeiro bloco. Kim, você esperava essa votação recorde? Você acreditava que ia ser tão bem votado? No máximo, metade daquilo que eu vou votar. Você foi muito bem votado aqui na nossa região. São José, Jacareí, Taubaté foram os domicílios eleitorais que mais votaram em você. Você esperava uma votação tão expressiva e você, vamos dizer assim, se dá isso ao quê? Você destaca o quê essa sua votação tão forte aqui no Vale? O trabalho da minha campanha foi muito feito por voluntários, por militantes do MBL. Aqui na região do Vale do Paraíba, especialmente, tem o Tomás, que é nosso coordenador, que já faz um trabalho muito consistente, muito bom há muito tempo. Então já esperava que aqui fosse ter uma votação proporcionalmente maior do que outras regiões por causa do trabalho consistente do MBL daqui. Até levanto, aproveito para citar também a Desirê, que foi a minha coordenadora de campanha aqui no Vale, aqui também na cidade, que fizeram um trabalho muito bom, mas não esperava, claro, que fosse ser tão grande assim no estado inteiro. Bom, no meio de tantas polêmicas, você foi candidato num partido muito antigo, que era o antigo PFL e o Democratas. Como é que você sentiu a reação do público? Eu achava que o MBL ia se tornar um partido. Como jornalista, como apresentador, como eu te recebi aqui em novembro do ano passado, eu esperava uma surpresa e você foi para um partido super antigo. E como é que as pessoas se reagiram a isso e por que você escolheu o Democratas? É, teve essa questão, né? Pô, mas como é que você está defendendo coisas novas, ideias diferentes, você está num partido antigo? A condição para eu entrar no Democratas foi justamente eu poder defender absolutamente tudo que eu já defendia dentro do MBL, enquanto movimento social, e poder falar mal, inclusive, de lideranças dentro do próprio partido. Tanto que agora eu disputo a presidência da Câmara com o nome favorito, que é do meu partido, o Democratas, o atual presidente, Rodrigo Maia, e tenho completa liberdade para criticar o Rodrigo Maia e qualquer outro membro dentro do partido, porque foi a condição que eu impus para ingressar dentro desse partido e posso defender tudo o que eu desejo. Tá, aí vamos lá. Você critica pessoas que estão dentro desse partido. E aí, como é que vocês se encontram? É normal. É amigos e rivais? Não, é natural da democracia. Você precisa saber, ao mesmo tempo, criticar na tribuna publicamente e lidar nos bastidores, porque você está, querendo ou não, trabalhando com pessoas que vão estar lá com você todos os dias durante quatro anos. Então, mesmo sendo petista, não sendo petista, eu pego exemplo disso, a gente tem um vereador lá em São Paulo, Fernando Holliday, que precisou de uma assinatura para abrir uma comissão para revogar leis burocráticas de um vereador do PT que foi o Suplicy. E ele ficou lá quatro, cinco horas conversando com o Suplicy, o Suplicy falando quatro horas e meia sobre renda mínima, ele falou meia hora sobre o projetinho dele e conseguiu a assinatura do Suplicy. Então, por mais que a gente seja oposição ao PT, por exemplo, é natural que você tenha determinados projetos muito pontuais em que você tenha essa congruência de ideias e que você precisa conversar e precisa dialogar. Kim, você foi candidato pelo DEM, a gente já entendeu isso, mas todo mundo esperava, por exemplo, que você fosse candidato pelo Novo, apoiando o Amoedo. Por que isso não aconteceu, sendo que isso foi tão especulado pela mídia? É, eu concordo com os ideais do Partido Novo, né? Acho que realmente, em termos de ideias, é o que mais tem a ver comigo, com a MBL. Só que acho que a estratégia política deles foi muito fechada, foi muito centralizadora, foi pouco liberal. Por exemplo, o MBL teve candidatos aí no país inteiro, a ideia era justamente fazer uma bancada liberal, com pessoas com o mesmo pensamento, mas em estados e em partidos diferentes. Dentro do Novo, eu não poderia apoiar essas pessoas. Quem, por exemplo? Por exemplo, o Paulo Martins, no Paraná, que é um candidato nosso que foi eleito do PSC, que foi o cara que acabou com o imposto sindical, que colocou o fim do imposto sindical na reforma trabalhista. Seria, pra mim, uma injustiça histórica ao MBL não apoiar o cara que fez esse ato praticamente heróico. E dentro do Partido Novo, a gente não poderia apoiar tanto ele como outros candidatos ao redor do país. Como a gente queria fazer uma bancada maior, suprapartidária, pra de fato fazer o impacto, e não só ter o projeto de um partido, ficou inviável filiar o Novo. Bom, quando a gente recebeu você aqui no programa, a gente falou muito da sua vida pessoal, da fundação do MBL. Como que vai ficar a posição do Kim dentro do MBL, agora como deputado federal? Vai mudar alguma coisa? A gente vai continuar vendo as lives, os vídeos do Kim? Ou você já está se vendo do outro lado da mesa? Não, vai continuar tendo as lives, continuar tendo os vídeos, inclusive agora com muito mais acesso ao que acontece lá dentro, inclusive nos meus compromissos de campanha, que eu mantenho depois de eleito, é mostrar tudo o que acontece lá dentro, mostrar como é o funcionamento da casa. Eu já fiz um vídeo já pro meu canal no YouTube mostrando quais são os primeiros requisitos pra você se cadastrar como deputado, aí você tem que ir lá tirar foto, aí tem que fazer exame de sangue, você tem que deixar lá pronto, enfim. Tem uma série de requisitos e pretendo continuar mostrando isso ao longo do mandato, porque sempre foi um negócio meio obscuro, né? Mesmo as coisas mais simples, a população não sabia, por exemplo, que o deputado precisava chegar já apresentando um exame de sangue, por exemplo, ou chegar já tirando foto pra agência da Câmara. Então, essas coisas simples, desde as negociações mais complexas, eu pretendo expor o máximo possível. Bom, você já tá disputando um cargo sem ter assumido o seu cargo. Como é que tá a rotina do Kim? O Kim já tá lá passeando em Brasília, já tá atuando lá? Como é que você tá sentindo a sua recepção com tanta gente ainda antiga na política lá? É, tem muita, 49% foram reeleitos, né? Gente que já tava exercendo mandato. E tem um certo medo, porque o pessoal sabe que eu venho de rede social, que eu não tenho compromisso com o partido político, ou com nenhuma agremiação, nenhum líder comunitário, ou coisa do tipo, como eles costumam ter, prefeitos, vereadores. Então, eles têm esse certo receio até de conversar comigo. Às vezes eu até falo, não, não é bem assim, não vou chegar em você, dá um soco na sua cara, né? Eu simplesmente sou crítico de determinadas ideias, mas tô aqui pra conversar com todo mundo, como todo parlamentar deve fazer. Mas tenho ido em Brasília com bastante frequência, mesmo porque, como eu te disse, tô disputando a presidência da Câmara e tudo já é decidido esse ano, né? Primeiro de fevereiro do ano que vem é quando, pra televisão, formalmente, as decisões são tomadas. Mas, de fato, o que é decidido, as comissões, os líderes partidários, a mesa diretora, acontece agora. Então, a gente pode colocar pro telespectador que tá em casa, e tem muita gente aqui no monte de política, que as articulações começam agora. Começam agora. E quais são as comissões que o Kim, em promessas de campanha, pretende atuar? Então, na verdade, o presidente da Câmara, o regimento interno, proíbe que ele participe de qualquer comissão porque ele já preside os trabalhos da casa. Certo. A principal comissão e a mais disputada na Câmara é a CCJC, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é aquela que filtra todos os projetos. Todos os projetos, não interessa se o deputado tá mudando o nome de um feriado ou se ele tá propondo uma reforma da Previdência. Tudo tem que passar por essa comissão porque é ela que analisa se aquela lei é legal, ou seja, tá de acordo com o nosso ordenamento jurídico, e se é constitucional, se ela não infringe nenhuma norma da nossa Constituição. Então, essa é a mais disputada e justamente nessa que você tem os maiores debates. E justamente eu, enquanto presidente da Câmara... Atua nessa. Atuo, tenho bastante, não atuo diretamente, juridicamente é impossível, mas tenho bastante influência dentro dessa comissão, inclusive pra apoiar e levar em frente a minha principal bandeira, que é a reforma da Previdência. Bom, vamos lá. Se você não for eleito presidente da Câmara, qual vai ser a sua postura? Porque se você é presidente, você vai ter uma conduta. Se você não for, você vai ter que ter outra. Qual seria essa? Olha, se eu não for presidente da Câmara, a minha prioridade continua sendo aprovar uma reforma previdenciária, talvez como um relator, por exemplo. Pra quem não sabe, o relator é aquele que escuta a sociedade civil, escuta os outros parlamentares e desenvolve um projeto que não só é bom pra sociedade, mas é politicamente possível de ser aprovado, porque você mistura e você escutou todas as associações da sociedade civil, então você consegue levar esse projeto em frente. Então, ser relator da reforma previdenciária, caso eu não seja presidente da Câmara, é um desejo que eu tenho, acho que é uma maneira que a gente tem de acabar com o privilégio, de fazer com que a aposentadoria do deputado, do juízo, do promotor, seja igual do pedreiro, do advogado, do cozinheiro, do que quer que seja, e fazer com que a gente finalmente consiga fazer com que o Brasil volte a crescer como já deveria ter crescido nos últimos anos. Você propõe, desde o momento que você se candidatou, a mexer com pontos que eu considero que é uma pauta bomba, aliás, são várias, porque você quer acabar com os benefícios dos políticos e de uma série de outras coisas, você propõe revisões em uma série de questões que há anos todo mundo discute o que vai fazer. Você acredita que neste mandato e neste governo do Bolsonaro, você, como deputado federal, vai conseguir, junto com outros que também têm esse discurso, executar, analisando friamente, com o pé no chão, com a realidade que você tem agora, com essa, como está montada as bancadas, né, teve muito partido que perdeu espaço, outros ganharam mais espaço, como é que você enxerga? Você acha que, de fato, o Brasil vai para frente, Kim? Acho que boa parte do que eu proponho tem alta probabilidade de se aprovar. Você pode mencionar quais é, você acredita? Eu acredito que a reforma previdenciária tem uma grande chance de ir para frente, mesmo porque é uma coisa que o Brasil precisa para voltar a crescer, para ser um país sério, para arrastar os compromissos no futuro. Uma reforma na legislação penal, no geral, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, começar a fazer parcerias público-privadas para que dentro dos presídios os presos trabalhem para financiar os próprios custos, indenizar a família da vítima e também financiar a própria família do preso. E, ao mesmo tempo, você também tem instituições de ensino dentro dos presídios para você diminuir a reincidência. Uma vez que ele sair de lá, ele está formado, ele tem capacitação profissional, então as razões e as possibilidades de ele voltar para o crime são muito menores. Esses pontos macros, eu acho que são mais simples de se passar. Eu não tenho tanta certeza de que, por exemplo, uma reforma tributária vai ser aprovada porque mexe muito com os interesses dos governadores. Todo governador tem medo de perder a arrecadação. Ao mesmo tempo, o governo federal, que é o que manda dinheiro para os municípios e para os estados, também tem receio de perder a arrecadação. Todo mundo ali é uma briga de poder para ver com quem fica mais orçamento na mão. Quem tem mais dinheiro, para vocês de casa entenderem. Quem vai inaugurar mais ponte, quem vai inaugurar mais hospital, quem vai inaugurar mais escola, basicamente é uma briga por isso. Então, uma reforma tributária é difícil por causa disso, porque simplificando, necessariamente, alguém, algum estado, alguma prefeitura ou a União vão ter que sair perdendo. E aí é uma queda de braço que eu não sei se a gente vai conseguir levar em frente. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta mais técnica. Você falou assim, 49% dos deputados foram reeleitos. Então, a gente tem uma renovação na Câmara dos Deputados da Federação, do Brasil, de 51%. 51% são novos ali. Você acreditava, como um cara que acompanha a política, que ia ter uma renovação como essa? Não acreditava. Não acreditava nem que você fosse ter uma renovação significativa. Muito menos uma de 51%. Porque tudo que foi feito pelos políticos que foram reeleitos, ou mesmo aqueles que tentaram se reeleger, foi no sentido de impedir renovação. Porque eles aprovaram um fundo eleitoral público, ou seja, obrigaram o pagador de impostos a financiar as campanhas deles e centralizaram todo o dinheiro nas campanhas deles. Pegaram praticamente todo o tempo de televisão para eles também e dificultaram muito a entrada de novos. Então, eles pensavam que com muito dinheiro, com muito apoio político de prefeitos e vereadores e com muito tempo de televisão, eles fossem vencer as eleições com muita facilidade e os novos... No piloto automático, como sempre foi. Exatamente. Eles não esperavam o impacto, e eu mesmo não esperava que fosse tão grande assim o impacto das redes sociais. Mesmo eu, que o próprio partido, ofereceu 500 mil para fazer campanha de dinheiro público. Como eu sou contra o fundo eleitoral, o fundo partidário, eu recusei. Só fiz com dinheiro de doação, de realmente quem se voluntariou para fazer. E ainda assim consegui vencer de quem gastou seus 2 milhões e meio de campanha, que é o teto. Que é uma grande surpresa, até para mim como jornalista. Para a gente encerrar esse bloco, você pretende trabalhar, você já disse isso nos bastidores, para que acabe o dinheiro público para financiar campanhas. Você acredita que esse é um projeto que passa? E esse é um projeto que você já vai chegar, já chegando e já colocando ele em pauta, ou não? Com certeza. E eu acho que é aprovado sim, porque a gente está num novo momento, que as redes sociais têm uma pressão muito grande nos deputados. Então, desses 51%, muito poucos se elegeram dependendo de dinheiro público. E dos 49%, eles estão com a moral baixa, a votação deles diminuiu. E o que a gente tem de mostrar agora é que, por exemplo, a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, que gastou lá seus 60 milhões de dinheiro público, e foi um fracasso retumbante. E você perdeu para uma campanha de 7 segundos de televisão, que não teve um centavo de dinheiro público, que foi a do hoje deputado Jair Bolsonaro. Então, não faz o menor sentido a gente continuar utilizando esse dinheiro público, porque na última campanha já foi uma demonstração de que, basicamente, os políticos forçaram a população a financiar suas campanhas, pegaram o dinheiro delas, rasgaram e jogaram no lixo. Ele continua polêmico, gente. Ele vai. Tá, tá, tá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Kim Kataguiri aqui na Band. Não sai daí, não. E na Serra da Mantiqueira, a programação de Natal em Campos do Jordão continua. Hoje é o dia dos corais, lá na Concha Acústica, no Capivari. As apresentações começam a partir das 3 horas da tarde e se encerram às 7 horas da noite com o último coral. Às 8 horas da noite, a gente tem mais uma parada de Natal, mas dessa vez, lá no Centro de Eventos Abernésia. Tudo isso com a entrada grátis. O Muito Mais volta já já. Não sai daí. Quem me vê falando do pão de queijo da Fazenda na televisão e no rádio, sempre me pergunta. Abel, onde eu encontro o pão de queijo da Fazenda? Você encontra os pães de queijo da Fazenda sempre no Tendo Atacado, em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Nas versões, 2 kg, 1 kg e 400 gramas no pacote, como esses aqui, e também nas versões de 10 gramas, na versão 20 gramas e na minha preferida, a de 50 gramas. Para o café da manhã, para o lanche da tarde ou para qualquer ocasião, sempre. Pães de queijo da Fazenda. Pães de queijo da Fazenda, você encontra também no Tenda Drive. Compre pela internet e receba aí, no conforto da sua casa. Pães de queijo da Fazenda, da nossa cozinha, para todas as mesas. A gente está de volta aqui na Ateliê da Band com o Muito Mais. Neste bloco, agora a gente vai colocar o negócio no forno. Para gratinar. Ficou grande. Ficou bonito, né? Isso me surpreendeu. Porque você achou que ia ficar fininho? Eu achei que ia ficar fininho. O negócio ficou grande. Vocês estão vendo aí nas imagens do Joãozinho, gente? Ficou badalo. Vai gratinar mais ou menos quanto tempo para gratinar, Marquinhos? Depende do forno. Cinco minutos. Então, já deixei aqui o forno quente para você. Ele põe aí. Eu vou aqui no Nelsão, que a gente está de volta, para bater um papo aqui na sala com o Kim. Kim, no último bloco, a gente falou sobre essa renovação dos deputados. Agora eu quero saber, quantos assessores tem um deputado normalmente e quantos assessores você vai levar para o seu gabinete? Normalmente tem 22 assessores e eu pretendo levar 8. Eles vão dar conta? Vão, vão dar conta. Tem 22, vão levar só 8? Não tenho o que 22 fazer. É basicamente você empregar ali um líder comunitário que te ajudou na campanha, um vereador, um prefeito que perdeu a eleição. Então, não tem o que fazer com tudo isso de gente. Eu gosto disso. Eu quero entrevistar aqui no programa e eu estou negociando com ele, o João Amoedo, que foi um dos candidatos à presidência da República. E eu acho que a imprensa também tem esse papel importante de ouvir quem vem com ideias novas. E eu acho que é a função do Muito Mais e essa liberdade que a Band me permitiu da estreia do programa de Uma Hora Te Receber, nos deu essa oportunidade de ouvir ideias novas de um cara jovem. Quantos deputados jovens desses 51% de renovação foram eleitos? Você tem ideia? Você já tentou se associar com eles? Se aproximar? Eu conversei com alguns. Acho que a gente tem da faixa até uns 35 anos. Acho que desses 51%, você deve pegar uns 30%, 40%. É uma parcela boa, interessante. Mas pra mim o que interessa não é nem só a questão da idade, é mais o pensamento, né? Porque o cara também pode ter os seus 30 anos de idade, mas tem um pensamento da mesma maneira que o cara que está lá no Congresso há 50 anos, né? Exatamente. Então o que interessa é a maneira de pensar. Eu não vejo... Aliás, as pessoas falam muito desse negócio, né? De juventude, renovar, renovar, renovar. Eu não vejo sentido na renovação pela renovação, porque ser jovem em si, às vezes quando as pessoas falam da política, né? Puta, é bom porque é jovem, não é uma virtude, porque todo mundo já foi jovem, né? Eu não fiz esforço pra ser jovem, né? Eu nasci e passei uma fase natural da minha vida em que eu sou jovem e eu não acho que seja mérito nenhum por causa disso. Acho que tem de ter o mérito, se você se preparou, se você tem propostas, se você leva essas propostas em frente politicamente, mas só ser jovem em si, aí eu concordo com uma resposta que o Nelson Rodrigues deu em uma entrevista, sou um discípulo do Nelson Rodrigues, que perguntaram pra ele um recado, um conselho pros jovens. Ele falou, envelheçam. Então eu estou seguindo o conselho dele. Boa. Agora eu quero saber o seguinte, a gente renovou também muito a Câmara do Senado. Você também me mostrou essa surpresa. Você imaginou que esses grandes figurões que você martelou durante todo o período de MBL, antes de ser candidato, iriam cair? Não imaginava. Pensei que eu fosse ter dor de cabeça com eles lá durante quatro anos no Senado, jogando contra mim, jogando contra todo mundo que está propondo cortes, coisas novas. Felizmente, boa parte deles caiu, mas ainda assim você tem candidatos. Você tem o Renan Calheiros da vida também, que ainda continua lá, está lá desde antes de eu nascer, aliás, 20 anos antes de eu nascer. Acho que ele ainda estava lá, né? Acho que ele acorda de manhã no sarcófago, vai lá pro Senado. É um negócio triste a gente ter uma figura dessa ainda na nossa política, mas deu uma boa renovada, sim. Quem que saiu que te surpreendeu? Você falou, caraca, esse cara não imaginava. Eu acho que o Eunício Oliveira, o atual presidente do Congresso, o atual presidente do Senado, que sempre esteve lá, né? E está em um dos cargos, hoje, mais importantes da República, que é ser presidente do Senado, né? Que é ser presidente do Congresso Nacional. E perdeu, inclusive, para um candidato do MBL, que é o Eduardo Girão, que venceu a primeira eleição dele, disputou direto o Senado, ninguém acreditava que ia vencer, venceu o Eunício Oliveira. Então, realmente, foi uma grande surpresa. Qual é a tua aposta para ser presidente do Senado? Você aposta em quem? Boa pergunta. Hoje, infelizmente, o principal nome é o Renan Calheiros. O nome mais bem cotado. Porque a votação é secreta, então o pessoal não tem vergonha de votar nele, porque ninguém vai ficar sabendo. Diferente do que acontece na Câmara Municipal de São Paulo ou na Assembleia Legislativa, que a votação é aberta, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, a votação é fechada. Então, o cara vota... Esse é um projeto que você deveria fazer. Com certeza. Para abrir. Não é, gente? Tem que estar em casa e vai concordar comigo. Você votou no cara. Você tem o direito de saber quem aquele cara escolheu para presidir a casa. Sem dúvida. Como é que você enxerga essa vitória do Bolsonaro e como é que você enxerga as propostas dele e essa equipe que ele está montando? Olha, acho que até agora a equipe tem sido positiva, principalmente economicamente. Eu me surpreendi bastante. Minhas principais críticas ao Bolsonaro e por isso que durante muito tempo, praticamente a maior parte do ano passado, eu passei reforçando as diferenças que eu tinha com o Bolsonaro em relação ao projeto dele, que era mais protecionista e o meu que é mais liberal. Ele surpreendeu chamando o Paulo Guedes e dando liberdade para o Paulo Guedes nomear nomes de peso para empresas estatais, para secretarias abaixo ali do super ministério da economia que ele montou. E nesse sentido, eu estou bastante otimista. Acho que a gente capacitada, a gente que não tem vinculação com partido político nenhum, que não está lá por indicação política, está lá porque é capaz, está lá porque tem experiência de mercado, é reconhecido pela academia, pelo mercado, tem respeito e eu acredito que vão fazer um bom trabalho. Outro ponto é o ponto de uma das bandeiras legítimas, que foi uma da minha também de campanha e do Bolsonaro, que é a segurança pública. Acho também que tem muita gente, tanto que foi eleito na Câmara, como que tem sido chamada para o governo federal, para a equipe de transição, que pode ajudar bastante nessa área, que hoje, costumo até brincar, a chance de você abrir uma pizzaria, por exemplo, e dar certo, é de 20%. Agora, quando você mata uma pessoa, a chance de você ser preso é de só 8%. Ou seja, vale mais a pena você matar o pizzaiolo que você abrir a pizzaria. O negócio está triste e a gente precisa inverter essa lógica, facilitar o ambiente de negócio e dificultar ao máximo o cometimento de crime. Você procurou algumas pessoas para fazer encontros, o próprio Bolsonaro, que já virou meme isso na internet, como é que você enxerga agora o ministro da Justiça que ele colocou, que é um cara que todo mundo até queria ele como candidato a presidente, que acho que o cara revolucionou a justiça e foi muito recriminado. As pessoas acham que ele deveria ter esperado até o fim a Operação Lava Jato e ele ter aceitado o cargo de ministério, o juiz Sérgio Moro. Como é que você enxerga o Moro como ministro? Acho que ele foi corajoso em primeiro lugar, porque você não larga uma posição confortável como a de um juiz e um caminho que ele tinha naturalmente para o Supremo Tribunal Federal se você não acredita numa missão maior. Ele já é um cara que para mim não tem como dizer que ele está pensando em interesse mesquinho ou interesse partidário porque é um cara que abre mão da vida pessoal dele e coloca a própria vida e a vida da família em risco simplesmente para enfrentar a maior organização criminosa da história do país não é um cara que está pensando no próprio umbigo, não é um cara que está com interesse mesquinho. Então se ele se arriscou nisso é porque ele acredita que vai ser melhor para o país ele nesse momento deixar a Lava Jato com a juíza que estava todo mundo meio desconfiado será que essa juíza é boa? E aí o Lula ficou meio com saudade do Moro com a nova juíza então ele tem consciência do que ele está fazendo e acho que no Ministério da Justiça a gente vai ter uma política nova de que ultimamente o Ministro da Justiça geralmente é um advogado do Presidente da República e dos Ministros de Estado hoje eu acho que de fato vai ser o Ministro da Justiça que vai servir a Justiça a população vai combater crimes financeiros de colarinho branco e ao mesmo tempo promover a segurança pública. Legal. Gente, o Kim Kataguiri a gente vai encerrar esse bate-papo com ele daqui a pouquinho a gente vai agora relembrar a receita aqui no nosso Muito Mais a gente vai para a cozinha e aí o Kim eu queria antes da gente encerrar esse bate-papo aqui na sala que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo para quem votou em você para quem não votou em você mas tem uma expectativa porque teve gente que não votou e mesmo assim ficou feliz com a sua vitória eu andei pelas ruas aqui do Vale do Litoral da Serra conversando com muita gente antes de te receber aqui é um programa que a gente já agendou e a gente já vinha já conversando e eu acho que tem muita expectativa em cima do Kim não só como deputado federal mas como presidente da Câmara dos Deputados acho que regionalmente as pessoas têm uma expectativa quanto a você lá para trazer verbas para a nossa região também e projetos que de fato funcionem a gente tem lá no Vale Histórico que a gente chama de Fundo do Vale com muito carinho uma carência de saúde de uma infinidade de coisas e eu acho que essa expectativa você trouxe uma esperança então eu acho que assim como o Bolsonaro a vitória do Bolsonaro tem uma esperança eu não acredito que o Bolsonaro vai conseguir fazer tudo logo de cara então esse espaço é seu Kim quero já te ante mão de agradecer por você estar aqui mais uma vez com a gente e espero que como deputado você venha uma vez por ano aqui para contar para a gente o que está rolando claro, sempre foi convidado é sempre bom também mesmo porque tem almoço grátis já está garantido comida boa bolsa alimentação bom, agradeço o convite Abel aproveito o espaço que você está dando justamente para dizer que concordo com você quando você diz que não dá para a gente entregar todas as mudanças de uma vez só não existe essa mudança da noite para o dia mas aos poucos a gente consegue promover essa mudança corte de privilégios pelo exemplo inclusive eu e outros deputados eleitos com a bandeira do MBL abrimos mão de carro oficial de segurança de auxílio moradia de apartamento funcional de um monte de coisa verbo para gasolina mesmo que isso não tenha um impacto grande no orçamento nos gastos do governo simbolicamente eu acho muito importante a gente dar essa sinalização para mostrar para a sociedade que a gente precisa começar a reforma da Previdência a reforma de Estado pela parte de cima é juiz, é promotor é deputado, senador presidente da República e governador não começando pela parte de cima vai ser uma coisa absolutamente injusta e justamente por isso eu peço que todas as pessoas que se mobilizaram pela minha eleição e pela eleição de outras pessoas que estão ajudando a renovar o Congresso Nacional continuem mobilizadas porque a luta continua não adianta a gente acreditar que está tudo certo agora que renovou tudo que tem um novo presidente que vai mudar tudo não, as corporações ainda tem muita força e a gente precisa da sociedade civil para combatê-las a gente vai relembrar a receita e vai para a cozinha